Ah, mas eu não pago anuidade e meu limite é R$ 2.000 e eu gasto R$ 500, R$ 600. Se mantenha ele. Se o banco te ofertar uma promoção para o Gold, que pontua 1.4 ou 1.5, por exemplo, e o banco não vai te cobrar anuidade, ok, eu aceito a mudança. Nós temos aqui, para quem não conhece, sobre os cartões que tem o perfil de cada um. Então a gente tem os cartões que começam com, das duas melhores bandeiras, Visa e Master, nós temos o Internacional, conhecido como Classic, temos o cartão Gold, o cartão Platinum, o cartão Signature e o cartão Infinity. Na bandeira Mastercard nós temos o Standard Internacional, o Gold, Platinum e Black. Em alguns países temos aí como o World Elite, o World Elite 2, temos Signature para o Infinity e o World Elite seria o enfrentamento entre os dois. E na bandeira América Express temos aí o Green, Gold, Platinum, Car, Centurion, que é o Black deles. E na bandeira Elo, o Elo Internacional, o Elo Mais que é o Gold, o Platinum é o Grafite, o Nankin seria o Black simples e o Diner seria um Black superior, só para que vocês entendam. Então, por exemplo, aqui eu estou usando política, não que isso daqui vai refletir realmente o que você é, porque você pode ter uma renda de mil reais e ter um Black, mas eu não estou usando essa analogia. Eu vou usar aqui qual é o melhor cartão para o meu perfil. Então, vamos fazer uma comparação, por exemplo. Até 2 mil de renda, qual seria o melhor cartão? Então, eu vou mudar de cor aqui. Então, até 2 mil de renda, eu vou puxar um pouquinho mais. Até 2 mil de renda, para esse perfil seria legal o quê? O Internacional. O Internacional. Para esse perfil de renda. Aqui, se for de 2 mil até, então aqui passa de 2 mil e um, né? 2 mil e um a 5 mil reais, eu tenho o quê? Um Gold. Um Gold. Se eu tenho de 5 mil e um a 10 mil, a 10 mil, eu tenho o quê? Um Plátino. Tá? Dez mil e um a 15 mil, eu tenho o quê? O Signature. O Signature. Ou um Black. Ou o Infinity. Então, dentro dessas possibilidades, vamos de novo. Dentro das possibilidades, a renda, até 2 mil reais, eu vou focar no cartão internacional. Até 5 mil reais, eu pego um Gold. Até 10 mil reais, eu pego um Platinum. De 10 a 15, Signature, Black ou Infinity. Aí, eu vou explicar para vocês por que isso. Para que vocês entendam o porquê desse jeitinho que eu estou fazendo para vocês. Que aí fica mais fácil para que vocês entendam. Tá? Geralmente, o cartão... Eu não vou considerar aqui cashback. Tá? Eu estou considerando apenas pontos. Geralmente, o cartão, ele começa assim. Tirando a versão de débito, só no crédito, ele começa com um ponto. Um ponto. Ele tem... 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3 2.6 Aqui vai 2.6 também, tá? 3 3.5 4 4 4.5 5 7 Então, geralmente, esses são os cartões que pontuam. Aqui também eu poderia colocar 2.6 4.6 Então, os cartões geralmente funcionam assim. Aí, para esse tipo de cartão aqui, ó. Internacional Internacional Gold Gold Platino 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 Black Infinity Black Platino Platino Black Infinity Black Infinity Black 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 Infinity Black Black Infinity Black Black Infinity Tá? Então, nós teríamos essas pontuações que vocês estão vendo aí. Então, por exemplo, o que é um cartão Classic? É esse cartão assim, ó. Esse tipo de cartão. Internacional Que é um cartão Classic, ó. Internacional Tá? Cartão Acima do Internacional Um Gold Tá? Acima do Gold Um Platino Acima do Platino Aí tem a bandeira Master e Visa Tá? Acima do Signature Tá? Acima do Signature O Infinity E na bandeira Master O Black Tá? Então, essas são as versões que você teria dos seus cartões de crédito. O interessante é você saber que se você tem uma renda de R$1.000, R$1.200, por exemplo, você vai focar nesse tipo de cartão aqui, ó. Tá? Esses dois aqui. E aqui você vai entender o porquê. Porque eu tendo um cartão desse tipo, por exemplo, R$2.000 Eu vou pegar um Gold Pode ser de um ponto Um Elo Grafite Um Elo Mais Mas Geralmente esse tipo de cartão Ele dá aos clientes É um limite baixo Né? Então é comum você ter um cartão com essa renda Com um cartão desse tipo Com um limite baixo Agora Tá? Eu tô usando aqui a política do cartão de crédito Tirando a política do cartão de crédito Se você foi aprovado a esse cartão Com uma renda de R$10.000 Com um limite de R$10.000, por exemplo Não vale a pena você ter um cartão Internacional Com um limite de R$10.000 É... Se você pode usar um cartão e pontuar mais No entanto Se a sua renda é R$1.000 E o banco te deu um cartão como esse Com R$10.000 Pela lógica Você não vai gastar mais que R$500 Então também não vale a pena você mudar o cartão internacional Que geralmente não tem anuidade Para um cartão Gold com anuidade Um Platinum Ou um Signature Ou um Black ou Infinity com anuidade Se você foi aprovado no Gold Com uma renda de R$2.000 A R$5.000 E o limite que te deram pra você é R$300 R$400 Não vale a pena você dar upgrade para o Platinum Para pagar anuidade E sabendo que você não vai gastar muito mais que isso Porque cada versão de cartão Geralmente tem uma identidade de cliente O Internacional, por exemplo Que começa com essa base de R$800 R$500 R$600 R$600 De renda O limite dele Geralmente não é alto Então se você é aprovado a um cartão como esse Com R$500 R$600 R$300 R$1.000 R$2.000 R$10.000 E você gasta muito mais que R$1.000 R$1.000 Logicamente que não é vantajoso Você se manter esse cartão Porque a pontuação dele é baixa A pontuação dele Se você pegar aqui Você vai ver que é uma pontuação Um ponto Um ponto não é legal Um ponto não é legal Ah, mas eu não pago anuidade E meu limite é R$2.000 E eu gasto R$500 R$600 Se mantenha ele Se o banco te ofertar uma promoção para o Gold Que pontua 1.4 Ou 1.5 Por exemplo E o banco não vai te cobrar anuidade Ok Eu aceito a mudança Tá Então cada perfil Tem uma quantidade aí De pontos De cartão Para cada cliente Então se sua renda é essa Que eu mostrei aqui Vale a pena você refletir Se você está no perfil certo Tá Então Cartão internacional Que é o Classic ou Standard O Gold O Platinum O Black O Signature Ou Infinity Ou Black Cada cliente tem uma renda Cada cliente tem um perfil O quanto que você gasta por mês Você pode gastar quanto por mês Ah Leandro Eu posso gastar R$5.000 por mês R$5.000 por mês Geralmente Você vai ter um cartão Que pontua entre R$1.8 A R$2 Tá Se você pontua no cartão R$8.000 R$10.000 Aí o nível do cartão Seria interessante Você mudar para o Black Infinity Que a pontuação dele Vai melhorando também Dependendo do tipo de cartão Esse cartão que pontua R$7.000 é o Latam Internacional Esse cartão que pontua R$5.000 por exemplo É o Latam Nacional R$5.25 É o TudoAzul Infinity R$4.500 é o Azul Infinity 4 é o Ducks 4 é o Eterno 4 é o Autos do BB Né 2.5 É o Infinity É o Unicred Internacional 2.5 é o C6 Bank Né 2.6 Santander Unlimited Né 2 pontos Aí os demais cartões Black Do BRB Do Itaú Do Santander Né 1.8 Tem aí o O Banco Pan E também O O Nicles Do Itaú 1.7 Tem o cartão do Banco Pan E também Cartões Do Mercado Que chegam a 1.7 Como o Elo Grafite Elo Nanquim Dependendo do banco Que você tem relacionamento Tá certo? Maravilha Então mais ou menos Seria isso que você teria que entender Não é? Não é? Não é? Legenda por Sônia Ruberti